Um dia vim assistir uma aula aqui, tinha duas senhoras japonesas. Aí eu fui conversar com o Cisco, eu achei que eu não tinha idade para surfar. Eu falei, eu tenho 70 anos, será que eu consigo aprender a surfar? Ele falou assim, aquelas duas japonesas, uma tem 82, outra tem 83 anos. Então pode vir aqui que você vai aprender. Aí eu me matriculei e estou aqui até hoje, já fazem 8 anos que eu estou aqui. Quando você pega a primeira onda aqui, é uma emoção tão grande e é tão gostoso, você não quer largar mais. Eu imagino o surf como um esporte que traz saúde, a cabeça melhora bastante. Você pega um dia de aula desse aqui, antes e pós aula, é um exercício assim de tranquilidade, sociabilidade. É uma série de coisas que deixa a gente bastante satisfeito. E a alegria que isso aqui traz é muito diferente. Então eu me sinto muito bem aqui. Não sei quanto tempo eu tenho ainda reservado para mim, mas enquanto eu tiver saúde suficiente para frequentar aqui, estarei aqui.